O amigo André, que deixou um gramado bonito para o Victor, para o Ronaldo e para o Veloso, que são um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Tanto o Ronaldo, 601 jogos com a camisa do Corinthians, do Palmeiras, Wagner, Fernando, Veloso, que vai ser papai do Toninho, vai nascer o Toninho. Toninho vai nascer. Está chegando. Está chegando o Toninho. Baito, 455 jogos com a camisa do Palmeiras, fora que jogou na Athletic e tudo mais. Tem aí um lance, Godone, teu, que a gente separou. Eu queria até que você comentasse sobre esse lance. Um beijo que aí hoje para o Sérgio Nelly, para a Ilane, para o Carlinhos, que está lá em Rio Preto. O grande Carlinhos, um beijo. Esse você expulsou, o Evair e o Galeano aí. Você viu tudo isso? Você lembra disso, Godói? Foi a final, dia 99. Quem quiser ver gol tem que assistir esse jogo aí, porque o outro não teve gol, só teve confusão. Mas o lance do Galeano, a expulsão do Galeano, foi o que eu falei para ele. Eu vou contar a distância da barreira, se eu chegar lá e você estiver aqui na bola, eu vou te meter para fora. Você falou para ele? É, olha lá, ele fica chutando a bola, e arrumando o confusão. Aí você falou para ele? Olha o que ele vem. O atleta de Cristo. Mas como o jogo não era no céu. Aí você falou para ele. Deu pênalti aí, Godói? É, estou mal colocado. Estou mal colocado. Pênalti, certinho. Aí esse outro, esse Evair também. Você pode falar o que ele falou para você ou não? Pô, porra, você está me roubando. Eu falei, você está expulso. Só isso? É, então, mas aí tem um detalhe que eu aprendi com o Ronaldo, né? Ó, porra. Porque ele falou para mim que eu estou roubando, eu falei, você está expulso. Mas só eu ouvi, e só ele ouviu, né? Como que eu ia fazer o estádio entender por que eu estava expulsando? Se ele não fez nenhum ato de indisciplina ali. O que ele fez? Eu venho aqui para a linha de fundo, para a quadra do pênalti, ele vem atrás de mim. Falando. Falando, falando. Sem gesticular. E você está escutando. Sem gesticular, sem nada. A torcida está achando que ele está me elogiando. Aí ele vem, eu vou para a linha de fundo, ele vai atrás de mim, aí eu vou. Você deu um pênalti contra o Palmeiras, por cor, e você acha que ele está te elogiando? Não. Mas ele não está gesticulando. Ele não está falando nada. O que ele está pedindo? Alguma coisa ele está pedindo, com educação, né? Aí eu vou para a linha de fundo, aí eu falo, eu preciso, ele tem que arrumar um jeito de mostrar por que ele está sendo expulso. Aí eu volto para a linha de fundo, eu venho para a meia lua, aí ele vem atrás de mim, eu paro, viro para trás e mostro vermelho para ele. Todo mundo entendeu que alguma coisa ruim ele falou para mim. Porque se você tivesse tomado atitude lá, ninguém ia ter... Entendeu? Certo. Tem outros lances do Godoy aí? Não, você está me roubando por aí, você está expulso. Ah, tem um lance aí que eles colocaram aí, do Edmilson, Edmilson... A partir daí eu comecei a pintar com caneleira. Ele quis brigar com você, não, eu fui muito perto dele, tem que ser uma imagem anterior a essa, ó, eu fui perto dele, eu pisei no pé dele. Ele não se afastou, eu pisei no pé dele. Mas você pensou de sacanagem? Não, eu achei que ele ia afastar. Ah, tá. Não, é no início do negócio. Eu chego perto, eu piso no pé dele, porque ele não se afastou, eu pisei no pé dele. Aí ele tira o pé de baixo e me dá o bico na canela. Aí você foi, lá lá. A firma aí segurou ele lá. Ah, meu Deus do céu. Mas aí ele afastou, a intenção é subir o cartão acertando o cotovelo perto da boca dele. Se desce, ele ia pegar o cotovelo. O movimento é congolar. Você vai... Mas aí ele estava longe, não tem jeito, se eu for muito pra cima, eu estou agredindo. Tem mais aí, tem uma expulsão que você está... Só que, eu vou falar com o amor, eu não fiquei com raiva dele, porque ele foi o homem de falar que tinha me chutado. Eu chutei mesmo, eu fui o homem. Ele foi o homem de falar que me chutou. Porque aí nesse jogo mesmo tem um outro aí que também é atleta de Cristo, mas é falso pra caramba, cara. Hoje ele é técnico do time do Rio. Nossa senhora, você sabe do que é o negócio dele aqui. Não sei se eu vou falar dele. É mais falso que nota de três reais. Levanta falso testemunho, falso testemunho. Eu estou falando em termos de o cara pregar a palavra de Cristo, a religião e ser falso como jogador. É o direito. É o seguinte, então vamos lá. Tem um lance que você está expulsando o Tere Santana. Mostra a expulsão do Tere Santana. Por tua culpa. Por tua culpa, né? Eu sei. Você deu o cardão pra mim. Deu o amarelo pra você. O Tere também, meu irmão? Não, duas vezes. O que é expulsar treinador? Pé de rato é fácil. Agora expulsa medalhão, porque depois você chega no treinador mais, menos, de menor expressão, de nome, você fala pra ele, você conhece Tere Santana? Conheço, já expulsei. Você conhece Wanderlei, já expulsei. Você acha que eu vou fazer o que com você? Mas você viu, Godoy? Tá bom. Manera. Aí o cara é maneira. Pô, é mesmo. O cara já expulsou o Tere Santana, expulsou o Luxemburgo. Não vai expulsar eu. Mostra aí. Olha o meu respeito por você, olha que você me dá o cardão. Agora que eu estou vendo esse lance. Eu não abro a boca, Godoy. Não abro a boca. Olha lá. Eu fico quietinho. Olha lá. Não abro por tua culpa. Ele faz a falta no Palinha. Ele faz a falta no Palinha, você lê no Dumb. Cardão! 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 Brigando. O que que é? Cardão pra ele. Ele tem que mostrar o Caetano. Ah, quer Caetano amarelo pro Neto? Aqui, Neto. Amarelo pra você. Eu fiquei com medo. Expulso. Eu fiquei timido. Porque você fica no lado da boca. Pode ver se é outro. Olha, eu fiquei quieto. Falei, nada. Falei, vai expulsar eu se eu falar alguma coisa. Fora. Godoy, você tem medalhão. Vai fora. E ele ficou pé da vida. Porque ele está saindo aí, o pessoal joga urina nele. Lá. Grapa tudo nele lá. Falei, bem feio pra você sofrer um pouco. O tanto que você faz eu sofrer com a tua torcida. Aí ele vai e fica lá. Nada pra ele. Vem, que ele não sai. Ele não sai. Aí ele fala pro fiscal da federação. Fala pra ele. Se ele for homem, vim me tirar daqui. Falei pro comandante de polícia mesmo. Falei, ó. Ele é intruso. Tá expulso, é intruso. Aí é problema da segurança. Tira de lá. Outra que ele pede pra ser expulso do Tere Santana. Você lembra disso aí? Não, a outra foi lá em Tu. Onde foi? Aí. Olha lá. Isso mesmo. Solta ele duas vezes. Godoy, cara. Godoy. Godoy. Olha lá. Olha o Caio lá, Ronaldo. Caio de recorde. Você viu o Caio de recorde da Rádio Globo? Ele pediu pra ser expulso. Ele pediu pra sair, pra ele não te expulsar. Eu falei, ele levantou no banco. Aí sentou. Eu falei, eu vou sair. Eu falei, se você levantar de novo, você tá expulso. Aí ele fala que eu não expulsei ele. Que ele saiu do banco. Eu falei, se você levantar, você tá expulso. E ele foi pra que bancar? O que você falou agora? Você levantou? Se você levantar, você tá expulso. Saí daí dentro. Essa época eu não podia ficar em pé lá do campo. Você tá lá dentro. Se sair daí, você tá expulso. Que forra. Ah lá, o Caio fazendo propaganda já daqui. É o Marley. Luiz Carlos, mas não sei se essa imagem vier de novo ou morre. Mas sei lá. Valmeir Jorge. Valmeir Jorge. Nossa, que o Valmeir Jorge e o Bob Marley. Esse jogo tá viradê. Esse jogo aí eu expulso. O Iverio ali, ó. Esse jogo aí também. Nesse jogo eu expulso o Júnior Baiano aí. Nesse jogo também. Porque o Romeu. Lembra do Romeu? Romeu Volante. Que vem do quadro. Romeu Volante. Romeu Volante do Rio Preto. Chega perto de mim. Com o supercílio cortado. Agada, agada, agada. Eu falei, o que que foi isso? Eu falei, o Júnior Baiano que me deu um soco. Eu falei, ah é? Não podia nem ter sido o Júnior Baiano. Você já foi. Mas o jogador fez o supercílio cortado. Eu falei, o Júnior Baiano. Eu falei, tá fora. Fora. Mas você não viu nada. Eu falei, não vi, não quero ver. Mas quem viu, me contou, ele tá fora. É o seguinte, ó. É. Aí tem entrevista do Tele? Coloca a sonora do Tele aí. Vamos ouvir aí. E eu mando respeitar os dados que os outros técnicos, muitos deles não mandam. Não mande ninguém na ponta-pé, coisa que muitos mandam na ponta-pé. Então eu resolvi, eu preciso favorecer alguém que teria que favorecer em São Paulo e que procura jogar futebol. E mesmo quando acontece determinadas coisas que também acontecem em São Paulo, eu chamo a pessoa que sou feliz. Você pode perguntar jogador por jogador, como é que eu converso com eles. A ponto de fazer jogador e chegar a dizer, eu não convido, tem que falar comigo como você está. Porque a gente manda para jogado, mata jogado, derruba, mistura, passa de mim. Eu nunca mandei. Pode ser, vai um gol. Se ele não pôde tirar a bola sem fazer falta, o cara fez o gol, o Abissão também não pôde. Eu não quero nada disso. Agora, eles firmaram contra mim. E vai ter essa briga, tem essa briga minha com o Pará. E eu falo mesmo, está a coisa ganhando errada. E eu falo, então isso tudo vai estar pesando em cima deles. Tem muita gente que é feito o Pará, que é feito o Pará lá, para ficar lá na federação, para ficar lá na federação, para ficar lá na federação. Isso acontece, naturalmente, eu vou contratar. Eu não morrava na teta, mas a federação é o que eu falei com ele. Foi só exatamente, eu falei que era cartão vermelho, foi isso que eu falei. E que você, o cartão, o que é uma versão? O senhor Luiz foi do Insta, foi uma versão. O doutor, ninguém fala nada, porque eu acho que eu estou com medo no banco. 10 segundos, 10. É, tudo quietinho. E o doutor Santos está olhando o olho do Vitor, não, ao pé. Você viu ali? É interessante, porque depois dessa daí, ele nunca foi suspenso no tele. O Fará, acho que tinha alguma coisa com ele mesmo. Ele sabia alguma coisa do Fará da época do Guarani, alguma coisa, porque ele nunca foi suspenso no tele. E antes desse jogo no Santos, teve um almoço na federação, um evento lá na federação e tal, e eu já estava escalado nesse jogo, e o Fará falou para mim, ó, o Godói, vê o que você vai fazer com o veinho lá, não vai judiar do veinho. Eu falei, ó, o senhor me escalou, o senhor me tira, mas a chance que ele me der, eu ferro ele. Só me colocou, o senhor me tira, mas a chance que ele me der, é pau nele. Por isso que o Godói... O Godói, o rapaz, o cara toma um pau, é проблем, tá certo. É o seguinte, ó, a gente tem a BioLether, aqui, chá zero açúcar, chá mate com limão, zero açúcar, chá verde com limão, zero açúcar, produzido com água mineral, com qualidade Biurebe. Agora também nas embalagens 390ml e 1,5 litro, que é essa que está aqui, que é sensacional. Abraço para o cliente distribuidor da Biurebe Vensetex, limitada da cidade de Guararaques, São Paulo, dos proprietários Daniela e o Jorge também. Muito obrigado a Biurebe de ser nosso parceiro e renovar o contrato com o Baita Amigo e tem novidades aí para todos nós. A Lucilene Caetano, por favor, chama de novo antes de eu chamar o MM de São Paulo, e Vasco, pode falar um. Só mais uma baixa, caiu mais um treinador agora à noite. Quem caiu? Gilson Kleina da Chapecoense. Caiu agora à noite, é. E a Chapecoense estava... Estava ganhando esporte. Não, não era achando. Estava faltando a Copa do Brasil no Coríntia. O esporte empatou 1x1 com o esporte. Fora de casa. Agora, quem está fazendo uma campanha excepcional é o Lisca, que está no Ceará. O Lisca doido? O Lisca doido está arrebentando. Por isso, é um baita treinador. Um baita treinador. Você vê o que ele fez no Ceará e no Paraná, e você vê o que o Jorginho está fazendo no Vasco agora. O Chapecoense é 16º. É, não. Passou o Santos com empate com o esporte. É, é 16º. Então, o Lisca hoje está mostrando a qualidade dele. Foi treinador do Guarani, é um treinador que, às vezes, é como o Godoy disse, às vezes não tem esse nome que as pessoas dão pra Filipão, dão pra Tere Santana, dão pra Silinho, dão pra Parreira, dão pra um monte de gente. Mas tem treinadores que são tão capacitados que as pessoas esquecem. E o Lisca mostrou isso no Paraná, mostra isso no Ceará agora. Você viu o Guai? Você tem que parar de ficar dando voto olímpico, que era uma vitória. Tem que dar voto olímpico quando você ganha o campeonato. Eu sei, Ronaldo. É o Ceará, é o último. Não, mas ele tem esse estilo no Guarani, ele foi bem pra caramba, ele é um treinador que é, ele tem uma coisa... Você falou que eu tinha que fazer o quê? Colocar ele no balão, soltar ele dentro do campo, tudo? Você acha que ele é bom treinador ou não, por isso que ele... Ah, eu confesso que ele é um pouco exagerado nas atitudes, assim como era o Godoy quando apitava. Você, eu e você, nós dois, nós dois fomos o quê? Jogando futebol. Eu só tomei cartão amarelo da minha carreira, em vermelho, por causa do Godoy. E eu também, isso é o mesmo. Por causa do Godoy. Por causa do Godoy. Por causa do Godoy. Por causa do Godoy. Teve um jogo, teve um jogo, teve um jogo que estava no final da carreira, paulista e no Santo André, o Godoy apitando o jogo, lá em Judeu, eu falei com o Godoy, pelo amor de Deus, dá uma filada pelo menos, então os caras vão mandar embora, rapaz. Pelo amor de Deus, dá uma hora pra fazer um gol. Eu conversando com o Godoy dentro do campo, lá doido, batendo resenha, sabe o que é com o Godoy? É brincadeira, rapaz. É o seguinte, ó, um abraço pro Lysk e outra coisa. O Adilson Batista, eu fiquei dois anos sem falar com ele, porque ele ficou bravo comigo quando ele veio dirigir o Corinthians, dirigiu o Santos e dirigiu o São Paulo. E eu falei aquilo que o comentarista fala, pô, ele foi mal nos três clubes. Eu fiquei dois anos, ele é meu amigo pessoal desde sempre. Ele veio aqui no Vaita Amigos e foi um dono da bola, lembra? Veloso, Ronaldo, né? Pô, olha o que ele já fez no América, de nove pontos ele ganhou sete. Então mostra que ele é bom treinador, só que ele não tem que ter medo da sombra. Eu falei pra ele, você não tem que ter medo da sombra, cara, tem que ser batendo o peito e vai lá. O América tava na zona, o rebaixamento hoje é décimo. Décimo? Olha, ele ganhou do Inter, do Santos e empatou com o Palmeiras. Esses três pontos, quando o América vai lá fazer lá os jogadores, aí é zero ponto. Ele conseguiu sete, o Adilson, então, o Adilson, você é um baita treinador. Poucos têm a condição tática que você tem. Eu falei pra ele aqui, você tem que parar de ter medo da sombra, velho. Vai pra dentro, se você pegar a verdade pra cima. O América é o único que tá na verdade de cima, se você pegar o negócio de camisa, ouçamento, quanto gasta, as doze camisas principais do Brasil, o único intruso é o América, que tem décimo lugar. Aí, ó, parabéns Adilson Badista, grande bundinha. Grande bundinha, querido dele. Por que a gente chegou ao apelido dele? Ele jogou assim, ó. Você jogava muito, né? Campeão do mundo. Você jogou ao apelido dele? Ó, apelido dele é bundinha. Ô, Luiz Leandro, Caetano, por favor, na camisa. Aí, o pessoal falando com a gente, ó. Eu respeito o meu vestiário. Eu sou assistindo, velho. Eu sou assistindo, velho. Eu sou assistindo tudo, velho. Vou chegar amanhã no vestiário. Você tá com o dia, boninha? Você tá com o dia, boninha? Você tá com o vestiário, então, mano? Pega aí, como treinador. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você tem que mostrar a personalidade. Você tem que falar o que eu tô falando, tá fora do coletivo. Não parei na concentração, tá fora do coletivo. O cara da posse você manda. Meu boinha, ó. E aí, Lucilene Caetano, minha vizinha querida, por favor. Mãe do Theo, esposa do grande sertanejo, do Felipe. Deu uma festa incrível aqui no aniversário do Theo. Foi uma maravilha. Eu tive a felicidade de conhecer o Galego. Você conhecia o Galego? Não, eu sou de nome, mas eu conheci ele como gente, como pessoa. E aí, eu e ele, a gente teve uma empatia tão legal com o Galego, que fez um bem danado pra mim ter conhecido o Galego. A história de vida dele. Uma história, assim, de vida muito legal. Não, legal que eu quero dizer é o que ele conseguiu vencer na vida do Galego, que dá treinos de 20 minutos pras pessoas, ele consegue transformar as pessoas numa humildade incrível, o Galego. Eu fiquei conversando com ele a festa toda. Na verdade, até chorei lá de contar as coisas, um conversando com o outro sobre família. E eu fiquei muito feliz de ter feito amizade com o Galego no aniversário do Theo. Eu acho que era pra eu ir lá mesmo. E parabéns pelo aniversário do Theo, que ele cresça muito mais lindo como ele é. Por favor, aí a camisa da Espanha. Um beijão pro Galego, pra esposa e pras filhas também do Galego. Parque pra Zefi também, né, Galego? Três já, né? Já deu. Obrigada, Beto. Obrigada pelos elogios aí. E a camisa da Seleção da Espanha tá aqui nas minhas mãos, prontinha pra ser sorteada. Mas o pessoal tem que entrar no Instagram do Budsports, tem que marcar cinco amigos e dizer por que merece levar essa camisa. Camisa oficial da Seleção da Espanha. Já tem muita gente mandando mensagem aqui pra gente no Instagram do Budsports. Eu vou aproveitar, vou ler algumas aqui, já que a gente tá ao vivo, o pessoal tá acompanhando mesmo. O Admilson Teixeira, ele tá lá em Andradina. Andradina, mandando um abraço. Nossa, que brilha a boate de Andradina uma vez. Na verdade. 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 Ele tá acompanhando também é o Luiz Antônio Cassias, ele que tá lá em Andirá, no Paraná. Andirá, cidade de Nilce. E o Rogerinho também. O Rogerinho que é lá da Seleção, né, nossa Seleção Brasileira de Futebol Desamputados. Tá sempre com a gente aqui no Budsports. Vai disputar o Mundial. Obrigada pela mensagem. Continuem mandando, a camisa tá aqui, vai ser sorteada a qualquer momento, mas você tem que marcar cinco amigos no Instagram do Budsports e dizer por que você merece levar essa camisa aí. Então, o Rogerinho vai disputar o Mundial em Guadalajara, se não tiver errado, quando ele veio aqui falar dos amputados. É patrocinado pela Magnus, que tá aqui com a gente. Facebook Magnus Esportes, Facebook Magnus Oficial, www.magnuspet.com.br, nutrição pra pet, pra todos. Lá na casa do Labrador, do Dona Estil, lá em Santo Antônio Costa, tem a Magnus, né. E Andirá e o Edmilson, jogou comigo no Matsubara, que jogou no Palmeiras, lembra do Edmilson, ponta-direita? Ele é de Andirá, o centroavantes também, amigo meu, da outra cidade que eu quebrei lá. O Ronaldo, a cidade lá, a primeira cidade. O Presidente Pudente? Não, o Presidente Pudente, onde você ia lá? Porque o Ronaldo foi lá na outra cidade. Não, fui eu. Andradina, 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 Rubinéia, Santa Fé do Sul, essa cidade, você não foi lá no Presidente Pudente? Não, era o Corinthians. Você não ia lá? Era o Corinthians. O Palmeiras, você não ia lá? Como é que chama lá que o Ronaldo quebrou lá? Bofete. Bofete é aqui perto de... Bofete é aqui perto de César Olange, um beijo para o Olange, um beijo para o Almir, Laranjal Paulista. A gente vai ter um encontro dos jogadores que jogaram no Guarambi na década de 80, e a gente vai fazer uma festança lá em Laranjal Paulista. Com o Heitor, que jogou na Conte Preta, jogou no Paço, um baita de um jogador. Um beijo valioso para o Carlão, meu grande amigo Carlão, que está lá em Curitiba, o Renato, que está em Curitiba, e o Flávio, que é o preparador físico do Ceará, hoje do RISC, que eu tive a oportunidade, depois de 30 anos, de conversar com o Carlão, que a gente morou junto na concentração do Guarambi. Você lembra dos jogadores que moravam na concentração do Palmeiras? Lembro. Zete, Mané... O Zete não lembro do Zete. Não tem trauma. Zete tem trauma. O Renato, o Pedro... O Zete fazia umas coisas, barbaridade, o Zete fazia bullying. E hoje... Lembra de Pastinho, quando se chega? O Zete sim. Você é traumatizado com o Zete. O Zete é um dedo desse tamanho. E era close-up verde, velho. Os caras não sabem do que é que eu estou falando. O batido era esse. Aí vinha o Zete. Eu falei, Zete, você vai ver. Quando eu for profissional, o cara que eu mais gol vou fazer vai ser em você. Aí vinha o Zete, close-up verde. Pô, pelo amor de Deus. Eu vou vir embora, né? Aí todos os jogos que eu fiz contra o Zete, eu fiz gol. Quase todos. Eu olhava para ele. Lembra da Pastinho? Aí ele já tremia. Pô, ele deu 5 pastinhos em mim, rapaz. Pô, era molequinho. Então eu vou fazer um ano, rapaz. Eu falo para ele até hoje, meu amor. Ô, Zete, está vendo? Você... Essa boneca do Tomás... O que é o Tomás do Tomás do Processo? Você não pode nem falar, porque os caras nem sabem o que é. Estão sabendo o que é. Da indenização. O que é a indenização? Se eu processar ele, é que vai para 5 anos só. Ele foi uns 40. Né? Ô, Zete, você foi desleal comigo, Zete? Você machucou a indenização. Você machucou a indenização. Mas nunca mais que sim. Isso, Zete, porque você fez... Ele tocou fundo do seu coração. Né, Zete? Por isso que teve um jogo que estava 1 a 0. Lembra desse jogo no Morumbi? 1 a 0. 42 minutos, segundo tempo. Uma chuva. 1 a 0. Eu falei, uns 38 metros o gol. Eu vou aí. Aí, não sei se tem agora aqui. Olhei para ele de longe. Palmeiras, São Paulo? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras cuidava. Onde você estava no São Paulo? Foi São Paulo? Mil minutos. Ele tinha mil minutos que eu tomava gol. E eu fiz o gol nele também. Aí ele que... Ele que sentia a pastinha. Don't spend you, que eu vou... Eu não vi o palmeiro para vocês? É, 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 é. Aí olhei para ele e falou, lembra da pastinha que a Klozak vende? Eu vou mentir a porquilha, velho. Mentira. Eu não sei o que eu falei para ele, né, meu irmão? Ô, Zé, o que você fez para mim é que eu vou matar você agora. O Zé, eu vou matar você. O que você fez para mim? Vamos colocar o MM do São Paulo aí embaixo para o Ronaldo, para o Vitor, para o Veloso e para o Godoy estar aqui. O São Paulo, com tudo o que está acontecendo, e tendo só o campeonato brasileiro, Ronaldo Giovanelli, pode ganhar o título e eu achava que o São Paulo ia cair. Ah, isso facilita, né, porque está todo mundo aí abrindo mão também do brasileiro, está todo mundo já pensando em Copa do Brasil, em Libertadores, só que o São Paulo está firme. São Paulo, no começo da era Aguirre, com mudanças, com... ele fez um monte de posicionamento na equipe, no seu meio de campo, na zaga, e agora ele achou um como para o time dele, e a verdade é que ele nem estreou aí no Rodrigo Caio, não sei se o Rodrigo Caio não vai jogar. Não vai, né? Não vai. Você acha que vai? Você colocaria para jogar? Ah, eu acho que não, do jeito que está jogando, acho que não cabe. nunca mais joga no São Paulo. Do jeito que a defesa... O Boleto está jogando muito. É, o Boleto jogou e jogou muito. Aí, eu vou... Do comentário do Ronaldo, eu vou fazer a pergunta para você. Sim, senhor. A falta de compromisso ou de cumprimento das outras equipes em relação ao brasileiro, porque disputa Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais, facilita para o São Paulo ou o time de São Paulo é bom?